Olá, como estão? Espero que bem. Primeiramente, feliz ano novo. Este é o primeiro vídeo que eu estou gravando após a virada do ano, embora eu não sei exatamente quando eu vá subi-lo. Mas, feliz ano novo, para mim, é uma data como outra qualquer, apenas uma continuidade do calendário de nossas vidas, mas algumas pessoas têm essa coisa de feliz ano novo, boas festas. Então, por isso, por uma questão de tradição, costume e educação, eu costumo desejar feliz ano novo. Tem também as pessoas das resoluções. O cara faz, ah, esse ano que vem agora, eu vou estudar mais, eu não vou fazer isso. Poxa, você tem todos os dias para fazer resoluções. Você pode dormir no dia 30 de agosto e no dia 1º de setembro, você toma uma resolução definitiva para algo em sua vida que você vê que não está sendo legal para você mesmo. Mas o ser humano tem muito disso, eu acho que faz parte um pouco dos rituais. A gente tem muita essa coisa de mini-toques, de pequenos rituais em nossas vidas. Então, feliz ano novo, brindar aqui com café, até mesmo para molhar a garganta. O clima já está bem mais ameno do que estava no final do ano passado, isso é muito bom. Aquele calo insuportável que nos escraviza, nos mantendo em ar-condicionado. Vamos bater um breve papo aqui sobre cinema, cara. Para desacender o meu charutinho, eu revi, esses dias, o início, apenas o início, de O Resgate do Soldado Ryan. Revi porque minha esposa viu a chamada do filme, o serviço de stream, não me recordo qual o serviço de stream agora, e ela me perguntou, né, se o filme é legal, eu, coxa, você nunca assistiu, fez tanto sucesso na época do lançamento. Inclusive, eu aloquei em VHS O Resgate do Soldado Ryan para assistir, me lembro muito bem, todos nós, em um sábado, dia de sábado, assistindo esse filme. A gente aproveitava em nossa rua as promoções de que, geralmente, levem cinco fitas e paguem quatro. Aí só devolve na terça. Então, juntava um grupo de amigos na rua, a gente locava um monte de fitas, VHS de vídeo. Então, todo mundo ia assistindo, ou muita gente junta, em um local, e também trocando as fitas. Tu leva essa aqui, tu assiste, à noite tu me traz que eu vou assistir. Assim, a gente aproveitava essas promoções. Isso era sempre no sábado, ou início da noite de sexta-feira, e até à noite da segunda-feira, ou então da terça-feira. Então, eu comentei com a minha esposa, né? Cara, esse filme fez tanto sucesso no lançamento, você não se lembra, aí depois caiu a ficha, que ela é bem mais jovem do que eu, em torno de dez anos de idade mais jovem. Então, realmente, ela não tinha como ter testemunhado esse sucesso de O Resgate do Soldado Ryan nas videolocadoras. Ah, é legal, assista. Ela começou a assistir o filme, cara, aí eu vi o início, né? Começa com a chegada na praia de Omaha, na Normandia, né? As tropas americanas desembarcando em 94, na metade do ano de 94, na Normandia. Ali eles são recepcionados por soldados do Reich, oficiais do Reich, soldados, né? Bem posicionados em um bunker, numa espécie de falésia. Ali eles começam a matar todo mundo. Cara, é uma cena, já começa com aquela cena horrenda de um massacre na guerra, sem floreios. Tem uma cena que eu nunca esqueci. Faz muito tempo que eu revi o Resgate do Soldado Ryan. Aí eu nunca esqueci esta cena desde o início. Que é o soldado que perde o braço e fica procurando, no meio de um monte de resto de gente, onde está o braço dele. É um filme realmente maravilhoso. E olha só, ela nunca tinha assistido. Eu me recordo que na época desse lançamento, eu tinha um professor de história que criticava o fanismo nos filmes americanos. É realmente impressionante, né? Para você ter... Olha a cabeça do cara. Ele queria que a gente tivesse orgulho das produções nacionais, né? Das produções brasileiras, seja onde fosse. Mas ele criticava o fanismo. Ele falava de fanismo nas produções norte-americanas, porque os norte-americanos de então, né? Não poderiam se orgulhar em suas produções culturais de sua nação. Para entender a cabeça desses caras. Então, eu comecei a refletir sobre isso, né? Porque hoje em dia a gente não tem filmes mais com... Pelo menos dentro, né? Do grande mainstream, dos grandes estúdios, com essa pegada patriota norte-americana. Eu acho até que se você submetesse a um cara extremamente progressista, né? A cabeça virou mingau, né? Do Tom Hanks. O roteiro e o resgate do soldado Ryan para os dias de hoje, ele não participaria. Como ele já disse que muitos papéis hoje em dia ele não interpretaria. Papéis que ele interpretou no passado e que deram a projeção que ele tem hoje, né? Ele colhe os frutos do que ele teve no passado. Participando dessas produções, onde, de acordo com ele, ele não participaria hoje. É bem curioso pensar nisso. Então, eu fiquei pensando naqueles caras que chegaram ali na guerra, lutando contra o totalitarismo do eixo. Salvo engano, no primeiro dia, só na chegada, nas primeiras 24 horas, ali na Praia de Omaha, foram quase 5 mil óbitos dos aliados, só dos aliados. Os caras já chegam que, olha, metade aqui vai morrer. A gente tem que tentar, pelo menos, fazer com que a segunda metade chegue e dessa segunda metade, torcer para que, pelo menos, um terço sobreviva até o final desta guerra. A nação com esforços financeiros para custear essa guerra, os caras indo realmente porque acreditavam em um mundo livre, por questões, às vezes, ideológicas até, não porque estavam sendo forçados com arma na cabeça. Eles queriam realmente derrotar o Reich. E a gente pensa, né, cara, tudo isso para quê? Você iria para uma guerra nos dias de hoje? É o que eu me pergunto, às vezes, se eu fosse mais jovem, obviamente. Eu não iria, cara, porque eu fico imaginando, eu ficaria escondidinho ali embaixo da cama. Nossa, que covarde. Sim, covarde. Ficaria ali, guardado em segurança, no espaço que eu creio ser seguro. Porque eu fico imaginando essas pessoas que foram a esse evento, sobreviveram com traumas diversos. Isso para não falar dos que morreram, não é? E das famílias dos que morreram. E tudo isso para quê, cara? Para, nos dias de hoje, imaginar a coisa. Cidadão. Aquele cara lá dos braços, né, do braço, cujo braço cai, ele procura o braço. Encontrou o toco de braço dele, realmente, sem jeito, né? Volta maneta para casa, voltou maneta. Então, ele se tornou o avô, o bisavô, vai saber. Ou até mesmo o pai, né? Houve aquele movimento de contracultura muito forte nos Estados Unidos. Nós vamos colocar o vovô de um garoto que pinta o cabelo de azul, rosa, vermelho, ou seja, que cor forte é muito colorido. E nada contra isso aí, né? Agora, se eu tivesse cabelo, também usaria os cabelos bem estilosos por aí. Cada um faz o que quer com o seu corpo. Eu sou totalmente a favor disso. Mas é para definir aqui o estereótipo. Pinta o cabelo ali muito colorido. É seguidor nas redes sociais da Tabata Amaral, do Guilherme Boulos. E diz que o vovô e a vovó são fascistas. São fascistas porque creem em Deus, vão ao culto, à igreja, todo final de semana e acreditam que bandido bom é bandido morto. E não acham bacana falar ele, deludilo, todes e mais, seja lá como é, seja isso aí. E não acreditam em cento e dez, duzentos, mil gêneros, como as pessoas querem dizer hoje que a humanidade tem, né? Mil gêneros. Então, por causa disso, o vovô e a vovó são fascistas. Então, aquelas pessoas foram lutar, imagina a coisa, você vai lutar contra a insanidade no mundo livre e depois você deixou o delegado desse mundo livre para você ser perseguido, duramente perseguido, né? Pelos seus descendentes porque apenas você crê que A e A e B e B e dois mais dois são quatro. Ou você ainda é xingado no campo de suas escolhas e de sua liberdade individual porque você não quer se inocular com substâncias desenvolvidas a toque de caixas por grandes empresas farmacêuticas amigas do poder público. Eu me lembrei também, cara, do Rambo, aquela cena clássica, emblemática do Rambo, do primeiro Rambo. Aliás, o filme Rambo é bem diferente do livro. No livro, o Rambo realmente é um psicopata que merece até ser exterminado e o xerife Will ele é um cara bom, ele é um cara decente. Ele não é aquele xerife horrível do cinema. São bem diferentes. Eu tenho uma resenha aqui, vou deixar linkado na descrição quem tiver interesse em conhecer. O Rambo literário do David Morell. Dá uma conferida aqui. Mas vamos falar do filme que é um filme que eu gosto bastante. E o livro também eu gosto bastante, mas são bem diferentes. Em resumo, o Rambo ele se queixa muito, né? Porra, eu estava na guerra, eu estava sofrendo, eu estava coberto com as tripas de meu colega. Eu fui preso, eu fui torturado, eu sofri. Eu cheguei aqui, cuspiram na minha cara no aeroporto, me xingaram. Eu conduzia veículos caríssimos, caríssimos do exército americano. E é que eu não encontro emprego nem para ser manobrista em um estacionamento. Olha só o pagamento que o Rambo teve da turma engajadinha, né? O que me lembrou também o Nascida em 4 de Julho, do Oliver Stone. O filme baseado nas memórias do Ron, né? Realmente, aquele cara existe. Ele é vivo ainda hoje, aquele veterano que se tornou um grande opositor à guerra. Obviamente, o cara volta parapléxico, ele vai ficar sequelado e não vai ser favorável a guerra alguma. Mas a canalice, por exemplo, o Oliver Stone, fazer aquela mega produção nascida em 4 de Julho, que é um filme bacana, mas ele coloca lá a pegada de que, olha só, o que o imperialismo americano, nosso regime burguês opressor, fez com esses pobres soldados quando eles voltaram para os Estados Unidos. Não. Foi a turma engajada, a turma de guerreiros da justiça social, que idolatra Mao Tse Tung, e Fidel Castro. O Oliver Stone é assim, né? Ele nunca escondeu suas convicções ideológicas de extremismo em esquerda radical, defensor de regimes sanguinários de esquerda ao redor do mundo. Mas, claro, com a vida nababesca em solo americano, foram pessoas como ele, como o Oliver Stone, que tornaram a vida de veteranos de guerra um inferno, que estigmatizaram essas pessoas, que estigmatizaram na mente, né? Da opinião pública, fizeram um grande lobby dentro da grande mídia ideologicamente ocupada para tornar a vida desses veteranos um inferno. Aí vai o Oliver Stone gravar, nascido em 4 de julho, para dizer, não, olha, o regime capitalista que está torturando essas pessoas e não lhes dá o devido reconhecimento. Em resumo, rever aquela abertura, as cenas iniciais, abertura na abertura é no cemitério, né? O cemitério não é... Você tem que aliar a corpos, mas não de todos. Aquele grande espaço de homenagem aos soldados vitimados na Normandia, comete o demo velhinho, né? Primeira cena, mas logo na abertura de guerra a gente tem aquela cena impactante. Então, rever os primeiros minutos e o resgato do soldado de Ruaia me fez pensar um pouco, cara, quem é que em sã consciência, em sã juízo, no gozo pleno de suas faculdades mentais, ele encara uma guerra nos dias de hoje para defender toda essa imundice que a gente tem por aí ou sobre o risco de talvez, eu vou lutar aqui, para quê? Não, para deixar o mundo livre de legado aos meus descendentes para que depois eles comecem a me perseguir por minhas convicções sobre liberdade individual ou anti o coletivo ou por minhas crenças religiosas mais básicas, mais tradicionais, mais basilares dentro do Ocidente. É realmente bem curioso. Em resumo, achei interessante compartilhar isso aqui, porque sempre quando eu vejo imagens de soldados em filmes ou algo do gênero, eu fico pensando, pô, cara, se esses caras soubessem que isso ia dar merda, eles teriam recuado, eles não teriam se submetido a isso, pelo menos, creio eu. Enfim, vou ficando por aqui e ficaram dicas de cinema, né? Quem não assistiu ainda ao Resgate do Soldado Ryan, nascido em 4 de julho e o primeiro Rambo, filmão, cara, o primeiro Rambo é muito bom, Rambo programado, para matar. E deixar de sugestão aqui, quem quiser conhecer um pouco sobre o Rambo literário, eu tenho um vídeo sobre isso, fica aqui linkado na descrição. Grande abraço para vocês e até a próxima. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto